Olá alunos, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo vou apresentar para vocês como assistir as aulas inaugurais e as aulas instrucionais do coordenador do seu curso. Lembrando que as aulas inaugurais são para os calouros, os alunos que estão ingressando agora, e as aulas instrucionais são para os veteranos. Então, bora lá? Lembrando e agradecendo a nossa querida aluna Kelly, que sempre compartilhe o acesso dela para a gente gravar os vídeos. Então, pessoal, já estou aqui dentro da Central do Aluno. Eu vou aqui no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizado, onde tem todo o conteúdo acadêmico e pedagógico. Vou aqui no quadradinho verde de comunidades, e nós vamos acessar a comunidade do seu curso. Lembrando que cada curso tem a sua sigla. Então, aqui, no caso da Kelly, ela é aluna de secretariado, então aparece ST, mas para você aí, né, que tem um outro curso, vai aparecer uma outra sigla, tá? Mas nós vamos acessar aqui a comunidade do seu curso, e a gente já tem aqui, ó, mensagem do coordenador, e aí aparece aqui, ó, a aula instrucional, se você é veterano, ou a aula inaugural, se você é aluno cabouro. Lembrando que essa aula é super importante, não só para que você conheça o coordenador do seu curso, mas para que você também receba a mensagem que ele tem para você para esse seu novo semestre. Caso você tenha alguma dúvida, conta com a gente, chama a gente no nosso atendimento, e a gente deseja a você uma excelente jornada acadêmica.